Esta sexta-feira teve um atropelamento de uma criança de apenas 7 anos, foi na avenida Dique 2, ali já perto da rotatória da rodoviária, mas graças a Deus foi acidente leve, ferimentos leves que essa criança de 7 anos teve. A gente borrou a imagem aí pra não expor essa criança, mas foi ferimentos leves de acordo com o corpo de bombeiros que foi acionado para o atendimento do resgate desse menino, ele estava consciente apenas com um hematoma ali na testa, sem gravidade. Ainda de acordo com testemunhas, essa criança tentava atravessar entre carros, o que é muito perigoso, claro, em qualquer lugar. E a avenida Dique 2, que tem trânsito rápido e ultimamente está com um movimento maior de trânsito por conta das obras lá na Dique 1, então tem que ter cuidado redobrado, mas graças a Deus o garoto está bem.